Santa Maria é sede da 18ª Copa Mercosul de Andebol. A abertura da competição ocorreu na última quarta-feira. O objetivo de fazer a 18ª Copa de Handebol vem em consonância com a 1ª Copa de 1995, que era fazer o resgate do Handebol Santa Maria, que foi N vezes campeão brasileiro. Então, os idealizadores da Copa, o professor Luciano Chacomini e o professor Iradio, na época, resolveram fazer o evento. E hoje nós conseguimos manter a Copa com um aporte de 615 atletas do Uruguai, de Santa Catarina, do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Maria. Isso é importante para a retomada do Handebol Santa Maria com o processo de crescimento. São 48 equipes participando da competição em quatro categorias diferentes, adulto, cadete, infantil e mirim. Ao todo, serão 127 partidas disputadas. É importante nós, da Prefeitura Municipal, apoiar um grande evento, que já tem mais de 10 anos, 18 anos de realização em Santa Maria. Então, nós não podíamos deixar de ficar de fora de uma organização dessas. A gente sabe da importância do Handebol para a cidade, a gente põe uma referência no passado, aqui em Santa Maria, como grandes títulos nacionais e até internacionais aqui para Santa Maria. Então, e essa Copa aqui vem sempre para ficar. A gente sempre é apoiador do Handebol em Santa Maria com essa Copa Mercosul. Além da Associação Santamariense de Handebol, quatro escolas representam Santa Maria na competição. A Escola Paulo Lauda, o Colégio Santana, o Colégio Militar e a Escola Margarida Lopes. O ponto positivo é de que nós estamos vendo um número crescente das escolas de Santa Maria participando no evento. Isso nos dá um alento de que Santa Maria pode, a médio e longo prazo, resgatar a grande história que fez no Handebol Nacional e Sul-Americano, quando ficou, na década de 70, 10 anos com a hegemonia desta modalidade. A 18ª edição da Copa Mercosul de Handebol vai até domingo, quando serão conhecidos os vencedores na cerimônia de premiação e encerramento da competição. A equipe de Videira, uma das representantes de Santa Catarina, é atual campeã do torneio na categoria adulto e está em busca do bicampeonato em 2013. Vocês são os atuais campeões da competição e esse ano espera levar o Bia aí? Esperamos, esperamos sim, pela estrutura, pelo projeto que nós temos em Santa Catarina. Vemos de um ano muito bom, campeão dos jogos abertos, campeão dos jabes e vai ser bem difícil. O nível está voltando ao que era há 10 anos atrás, mas esperamos, pelo trabalho nosso e respeitando todos os trabalhos de todos os professores, também levar esse título em 2013. Além de equipes de fora do Rio Grande do Sul, a Copa Mercosul também traz a Santa Maria equipes de fora do país. Esse grupo representa o Clube Náutico de Montevidéu. É muito emocionante, igual, venimos todos os anos por um viaje do clube e nós divertimos todos. Está bom. A entrada em todos os locais de disputa é gratuita. A realização da Copa Mercosul é uma parceria entre a Liga Santa Mariense de Andebol, em parceria com a Federação Gaúcha de Andebol e com o apoio da Prefeitura de Santa Maria. Música 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 Música